Música Ô mulher seguida é safada E tá com tesão Novinha seguida é cretina E tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pé peca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pé peca no cão Rala 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 Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Sensualize, vai na pica Sensualize, vai na pica Sensualize, vai na pica Vai mulher, hoje é o dia Sensualize, vai na pica Sensualize, vai na pica O André do CG não percoa a safadinha Sensualize, vai na pica Sensualize, vem na pica Sensualiza, sensualiza Vai com tudo, só safadinha Vai com tudo, vai com tudo, só safadinha O André do CG vai te pegar eu na rodinha Ô mulher, se que tem safada E tá com tesão Novinha, se que tem cretina E tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, e pra não dar caô Pra cima de mim, pra cima de mim Pepeca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Sensualize, vai na pica Sensualize, vai na pica Sensualize, vai na pica Vai mulher, hoje é o dia Sensualize, vai na pica Sensualize, vai na pica Sensualize, sensualize Vai com tudo, só safadinha Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo, só safadinha O André do CG vai te pegar eu na rodinha